Nunca teve tanta chance de você conseguir chegar no Canadá através de uma job offer, ou seja, através de uma oferta de trabalho, como está acontecendo neste exato momento. Aqui a gente está sempre postando vagas para você conseguir a sua job offer. E esse vídeo é para mostrar mais oportunidades. Então, confere essas vagas, porque pode ser a sua grande chance de vir morar e trabalhar aqui no Canadá. Fala, filhão! Beleza? Seja bem-vindo ao Cara da Brasil. Esse canal aqui é o canal da job offer, né? É isso mesmo. Eu vim morar no Canadá através de uma oferta de trabalho, aos 44 anos, com inglês intermediário, tendo apenas o segundo grau e com a profissão em demanda. É isso que a gente vem ensinando para todas as pessoas que nos acompanham. Mais de 400 pessoas já enviaram um direct falando assim, filhão, sobe a música que a job offer está na mão. E hoje eu quero apresentar mais oportunidades para você. Então, se você quer vir morar e trabalhar no Canadá, já chega, filhão, inscreva-se no canal, tá? Não deixa para depois, não perca tempo, porque aqui eu sempre estarei mostrando as opções para você conseguir vir morar aqui. E eu estou muito feliz hoje, né? Nessa terça-feira, sete e meia da noite, acabei de chegar da rua. Quem acompanha lá no Insta já sabe. Se você não acompanha, vou deixar aqui também, ó, Canadabrasil, underline, porque é no Instagram, que a gente mostra no dia a dia, né? As coisas que acontecem aqui no Canadá. Segue a Claudinha também, a minha esposa, arroba claudamaral. A gente sempre está mostrando tudo em tempo real aqui no Canadá. E no vídeo hoje eu quero falar de algumas posições que estão abertas. A gente vai apresentar para vocês aqui, né? E explicar direitinho como você vai fazer para participar desse processo seletivo. E vamos mostrar aqui direitinho, beleza? Então, deixa eu só preparar aqui para já colocar para vocês. Bora lá? Só dar um recadinho rapidinho, tá? Se você não sabe por onde começar, se você está chegando agora, não sabe qual o caminho seguir para conseguir imigrar para o Canadá, você pode contactar a Gol Norte. A Gol Norte é um escritório de imigração. Eles têm uma equipe especializada. Eles vão fazer análise do seu perfil, te mostrar todos os programas e todas as opções, né? Que poderá atender você e a sua família. Entre em contato com eles aqui através do e-mail canadabrasil, arroba, golnortesa.com e dê o start no seu Projeto Canadá. Tranquilo? Bora lá para as vagas, então. Pega aí papel e caneta. Quem sabe, filhão, essa é a sua oportunidade. Deixa aqui nos comentários também qual que é a sua área de trabalho. Porque, mais uma vez, a gente sempre vai estar postando vagas aqui, como fizemos anteriormente. Primeira vaga é de Iron Worker. O que é Iron Work, filhão? Olha aí o rapaz aí, com a marreta na mão, né? Você que trabalha com tubo, você que trabalha com perfil laminado, você que sabe trabalhar na construção de estruturas metálicas, tá? Soldando, montando, fazendo ajuste. Exatamente essa descrição do trabalho aqui, ó. Para construção de prédios, construção de ponte, construção de estrada. Se você já trabalhou nisso aí, é mais ou menos um serralheiro com conhecimento também de montagem mecânica. Você que faz as tesouras para galpão, você que faz as colunas para subir esses galpões industrial que tem aí no Brasil. Se você tem essas habilidades, corta vergalhão, sabe usar disco de corte, serra de corte, tudo isso aí, lê e interpretar, desenho. Se você tem essas habilidades, você pode se candidatar. Essas vagas são para British Columbia, você precisa de ter pelo menos um ano de experiência, tem que ter o segundo grau completo, o inglês intermediário, né, para avançado. E você, se tiver o ETA, né, ou o visto americano, ou um visto canadense para você entrar aqui, é um diferencial. Mas você que não tem, pode enviar também a sua documentação para participar do processo seletivo, tá? Se você tiver o ETA, né, se tiver um visto canadense, você vai colocar no e-mail que você já tem esse visto também. Isso aí é, sim, um diferencial para você. Então, essa posição de Iron Work aí. É um LMIA de 2 a 3 anos, tá, de permissão de trabalho, salário de 21 a 35 dólares. Após 3 meses, tem benefício de saúde, cobertura odontológica, oftalmológica, seguro de vida. Então, envie o seu resumê em inglês, tá, tá bem marcadinho aí para você não perguntar, filhão, se eu posso falar em português? Não, filhão, tem que ser em inglês. Aquilo que eu sempre falo aqui, ó, construa o tripé do Projeto Canadá, porque o cavalo selado tá passando toda semana, filhão. Envie aí para contato, arroba canadabrasil.com.br, assunto Iron Worker. Tranquilo? Essa é a primeira vaga, a primeira oportunidade. Bora lá para o segundo slide. Line Cook, pessoal da cozinha, pessoal que trabalha aí, ó, na área de alimentação, praça de alimentação, restaurante popular, restaurante fino, sushi-me, tudo que estiver relacionado aí à linha da cozinha, né? A linha de produção, livre cozinha, você pode fazer parte desse processo. Preparar comida, né? No tempo abre, linha de montagem de cozinha, aquilo que eu falei aqui, porque realmente é uma linha de montagem, você tá preparando, preparando a salada, colocando os ingredientes ali, já deixando tudo no prato, né? Então, isso aí, se você também for chefe, né? Chefe de linha de cozinha, linha de festa, recriar prato desenhado, tem aqueles artistas da cozinha aí, você também pode se candidatar. Responsabilidades, mais uma vez, preparar as refeições, montando, combinando os ingredientes, né? Entender, trabalhar com segurança, com higiene, né? Fazer treinamentos e cursos, né? Que lá eles vão te orientar pra você ter um certificado, pra você poder estar operando na cozinha, né? Garantir que a equipe da cozinha siga os políticos, procedimentos padrões, manter uma área de trabalho limpo. Requerimentos. Primeira coisa, essas vagas são pra Saskatchewan, tá? Província de Saskatchewan, bem no meio do Canadá, bombando de oferta de trabalho lá. Concluso, tem que ter pelo menos o segundo grau, um a dois anos de experiência inglês intermediário e esse certificado de segurança alimentar que provavelmente vai ser dado esse curso pra você e você vai conseguir isso no seu treinamento lá, tá? Mais uma vez, pra Saskatchewan, LMAI de dois anos, tá? Seguro de invalidez, seguro odontológico, seguro médico. A empresa vai te dar um empréstimo sem juros, de até 2.500 dólares pra você iniciar a sua vida ali, né? Pra você montar as suas coisas, né? Aquele primeiro, aquele primeiro momento ali, você vai ter esse suporte e você vai ser descontado posteriormente, sem juros, sem nada, tá? Em suaves parcelas aí. Salário, esse aqui é a partir de 15 dólares inicial, tá? Pra você começar. Se você tiver esses requisitos aí, fala inglês, tem experiência, envia um resumo em inglês para contato arroba canadabrasil.com.br com o assunto cookie. Vagas para Saskatchewan, tá? Restaurante, Line Cook. Se você não enquadra nesse perfil, conhece alguém, envia pra pessoa, que essa pode ser a oportunidade dela também. Próxima vaga aí, front desk. Galera que trabalha com hotelaria, trabalha em pousadas aí, com esse atendimento, né? Do customer chegar ali no balcão, ali pra fazer o check-in, check-out, todas as dúvidas relacionadas ao hotel, né? Essa é a vaga de front desk. Recepcionista de hotel, profissional responsável por receber os hóspedes de maneira eficiente, cortês, primeiro rosto, que muitas pessoas veem na chegada, então, você tem que estar ali, né? Arrumadinho, limpinho, carinha boa pra poder causar uma boa impressão, né? É responsável pelo check-in, distribuir as chaves e dar aquela orientação inicial pra quem está entrando nas dependências do hotel. Aí tem toda a responsabilidade, depois vocês leiam com calma aí, né? Pra você saber se... Até pra você colocar no seu resumê também. Isso aí, porém, em inglês, tá, pessoal? Pra dar um match com a vaga ali, você tem que informar no seu resumê aquilo que a empresa está buscando. Então, não adianta você pegar um outro resumê de qualquer jeito, que não tem nada do que é a responsabilidade do serviço e mandar, tá? Então, faça direitinho, igual as instruções aqui, seguindo esses parâmetros aí, ó. Bora lá. Requerimentos. IELTS CLB 5, ECA, experiência comprovada, né? Mais uma vez, ter o ECA, ter o ETA, ou o visto americano, ou o visto canadense, também pode ser um diferencial pra você. Beleza? Vagas pra Saskatchewan. Agora, o mais interessante, essa vaga aqui de front desk, pessoal, é pro SIMP, já é pro programa provincial de Saskatchewan. Você já aplica, né, pro visto de trabalho, pra residência permanente, recebe sua nomeação e aplica pra residência permanente. Contrato permanente, benefício, saúde, odontológica e saúde encendida. Tem um adiantamento também de 2.500 dólares sem juros, né, sem correção. Vai parcelar pra você aí. Esse dinheiro é pra você se estruturar ali nesse settlement que você vai estar fazendo na sua chegada. Enviar, resumir em inglês, contato, arroba canadabrasil.com.br, assunto front desk, tá? Bora lá pra mais uma vaga. Olha só, isso aí, ó. Front desk night auditor, auditor da noite, lido front desk, tá? Qual que é a responsabilidade? Vai fazer as mesmas atividades do front desk, só que olha que interessante isso aqui, ó. Você será o mentor do hotel para ajudar os newcomers, para ajudar as pessoas, os novos funcionários a se familiarizar com a cidade. Banco, conta, sin number, local pra morar, igreja, né, te levar pra conhecer a região, né, te dar as boas-vindas ali. Então você vai ter essas dupla função aí, horário variável conforme necessidade do negócio, adiantamento de 2.500 dólares também, hora extras pagas, né, pro outro deve ser também, né, não tenho dúvida disso. Benefício, saúde odontológica e saúde estendida, deve ser um, os extras que tem, né, porque às vezes a saúde pública aqui não cobre algumas coisas, e você vai poder ter terapia, alguma massagem, essas coisas assim, tá? Requerimento, também disponível pra Saskatchewan, província bombando, SIMP, que é o programa provincial, contrato permanente, você tem que ter um CLB5 no IELTS, ECA, experiência comprovada, e mais uma vez ali, ETA, né, visto americano ou um visto canadense, também é um diferencial, já agiliza o processo. Mas se você não tem, você tem que se cadastrar também, não se prenda nisso, tá? Enviar, resumir em inglês para contato arroba canadabrasil.com.br assunto frontdesk, tá? E agora os recados finais aqui, isso aqui é muito importante, quero que você preste bastante atenção nisso aqui, tá? Vou até colocar eu mais presente aqui, o Cana da Brasil não possui acesso, pessoal, ao processo de recrutamento, nós divulgamos as vagas, quem faz a seleção, quem escolhe, quem avalia o seu resumir, é tudo o recrutador, tá? Então a gente não tem essa informação. Então a gente às vezes, as pessoas, a gente gostaria até, né, de ajudar de alguma forma, mas a gente não tem como fazer todas essas atividades. A pessoa pergunta, filhão, olha o meu resumir, olha como é que tá isso, como é que tá aquilo, infelizmente, a gente não consegue atender essa demanda, né? A gente já tem as nossas tarefas aqui, relacionadas ao canal, para trazer oportunidade para você, que são as vagas, né, que é o mais importante, entendeu? Então a gente não consegue acompanhar, monitorar, saber quem que passou, quem que não passou, a gente consegue sim depois, quando as pessoas, quando você conseguir a sua job offer, aí sim, você vai chegar, vai mandar um direct para a gente, né, lá no Insta, falar, filhão, aquela vaga que você postou 27 de junho, 7h50 da noite, minha job offer tá na mão, sobe a música, aí sim, aí as pessoas irão saber, a gente vai saber o resultado, tranquilo? Enviar resumês somente para essas profissões, ah filhão, mas eu sou mecânico, eu sou truck driver, agora não é para isso, tá? Então a gente pede para vocês enviarem para isso aqui, para agilizar o processo, futuramente vai aparecer mais vaga, galera, eu sempre falo isso aqui, prepare-se, construa o seu tripé do Projeto Caradá, que as oportunidades estão pipocando todo dia, tá? Resumê em inglês, informar se possui o ETA ou o US Visa, né? Ou um visto de turista canadense também, para as vagas permanentes, enviar o ECA e enviar o IELTS, as vagas que são sem ser de LMIA, tem que enviar o ECA e o IELTS, porque esses documentos, eles são necessários, obrigatórios, a serem anexados do portal da província, para dar sequência, dar continuidade, tentando falar o mais rápido possível, para não ficar muito longo, tá? Para dar sequência na sua nomeação provincial. Beleza, pessoal? Então é isso aí, mais uma vez, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, se você já é inscrito, já sabe, compartilha essa vaga com alguém que você conheça, que tenha essas características, que tenha essas habilidades, esmaga o botão do like para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Tranquilo? Siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Deus abençoe vocês, como sempre, um abraço! Ralsalzão! 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 Obrigado.